Somnurak Kansin, o rei sem coroa, um lutador simplesmente incrível, com um cartel de mais de 300 lutas de apenas 12 derrotas, e mesmo vencendo tantos combates, ele nunca conquistou um cinturão de estádio, mas isso não impede de ser considerado o melhor lutador de Muay Thai que jamais conquistou um título da modalidade. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na PioProTV, hoje nós vamos falar sobre um verdadeiro rei sem coroa, um dos maiores lutadores de Muay Thai de todos os tempos, Somnurak Kansin, ou, como todos o conhecem, Somnurak Kansin. Aos 7 anos, Somnurak deu início ao treinamento e à prática do Muay Thai. Aos 11 anos, ele se mudou para Bangkok para lutar em estádios maiores, adotando o nome de Imaranlek Citaran. Antes de imigrar para o boxe amador, ele era considerado um dos melhores lutadores do esporte Muay Thai. Após a mudança, ele não lutou mais de forma competitiva na Tailândia, mas ocasionalmente enfrentava lutadores estrangeiros. Em 2012, ele retornou aos grandes estádios de boxe. Não como um lutador sério, mas para enfrentar outras lendas semi-aposentadas, na esperança de atrair mais pessoas para o esporte. Em uma luta realizada em 4 de outubro de 2012, no Raji Stadium, ele derrotou a lenda John Hu de Kata Bissaku, em uma luta que contou com a maior aposta lateral da história do Muay Thai, totalizando 5,7 milhões de bases. Ambos lutaram novamente no dia 7 de dezembro daquele mesmo ano, no show de aniversário do Lumpini. Dessa vez, John Hu de venceu por pontos. A terceira luta entre eles ocorreu no dia 7 de fevereiro de 2013, com uma aposta lateral de 6 milhões de base. Son Luke venceu novamente por decisão. No entanto, ele foi derrotado pelo norte-americano, o Nakimoi Shiklinsei, por decisão unânime, em uma luta de regras modificadas realizadas em Pumona, na Califórnia, em 2 de março de 2013. Em 2 de abril de 2015, Son Luke enfrentou outra lenda, Yodwan Padek, em uma luta com regras especiais realizada no Raji Damian Stadium. Son Luke só podia socar, enquanto o outro telandês podia utilizar todo o arsenal do Muay Thai. A luta terminou então em empate. Son Luke foi aclamado como um gênio do Muay Thai e foi catapultado para o estrelato ao se tornar o primeiro medalhista de ouro olímpico da história da Tailândia, tendo sido considerado o verdadeiro rei peso por peso da sua era. Voltando para o passado, Son Luke começou a sua jornada humildemente, treinando o Muay Thai em casa com seu pai e seu irmão. Mas alguns anos depois, ele foi convidado para treinar no prestigioso Jok Jin, na cidade de Bangkok, onde forjou um arsenal de técnicas incomparáveis. E, acreditem, ele era impressionante. Seus movimentos espetaculares se tornaram icônicos e conquistaram o coração de todos os fãs de Muay Thai daquela época. Son Luke era completamente original em seu estilo de ataque e de defesa. Proporcionando momentos únicos e sequências com técnicas incríveis. No entanto, mesmo sendo considerado o número um em todos os estádios e vencendo grandes campeões, os promotores se recusaram a colocá-lo em lutas pelo cinturão. O cenário político do Muay Thai foi cruel com o Son Rock. E ele até tentou subir de categoria para encontrar adversários, mas todos sem sucesso. Diante da falta de oponentes, Son Rock revoltou-se para o boxe inglês. Em 1996, ele conquistou a medalha de ouro olímpico, representando o primeiro homem a fazer isso na história da Tailândia. Durante os Jogos Asiáticos de 1998 em Bangkok, na Tailândia, Kamsing acendeu a tocha olímpica durante a cerimônia de abertura dos Jogos, algo proporcionado apenas aos maiores ícones do esporte. No final dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996, Kamsing derrotou o então campeão Serafim Tararoff, o mesmo que derrotou ninguém menos do que Floyd Mayweather num boxe amador. Son Rock simplesmente dominou todo o torneio de 32 lutadores e mostrou todo o seu arsenal e habilidade, tanto nos golpes quanto na movimentação. No entanto, mesmo com essa conquista impressionante, Son Rock continuou sendo conhecido como o lutador sem cinturão, algo como uma maldição que o acompanhou ao longo de sua carreira. Son Rock é um verdadeiro herói nacional na Tailândia. Ele é convidado regular em programas de TV e possui um dos canais mais populares no YouTube do país, onde compartilha suas melhores técnicas de Muay Thai. Gostou do vídeo? Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e comente aqui embaixo o que achou da história de Son Rock Kamsing, o Rei Sem Coroa. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.